Oh, oh baby, sonho de amor I can be who want a free Cause my baby, oh you make me see That your man now can't change his ways For a woman each and every day I feel the burden of the universe The way we feel, I cannot confess Words cannot express the way I feel To be with me, can't you say you will I feel the missing bits of my heart When you want me all far apart You must not stay away for too long Oh, sonho de amor As noites sabem quando eu te esperei Não conto pra ninguém Ah, girl, I'm só Mas já não foi um Se você é real Porque você não tem Oh, sonho de amor I can be who want a free Cause my baby, oh you make me see That your man now can't change his ways For a woman each and every day I feel the burden of the universe The way we feel, I cannot confess Words cannot express the way I feel To be with me, can't you say you will I feel the missing bits of my heart When you want me all far apart You must not stay away for too long Oh, sonho de amor As noites sabem quando eu te esperei Não conto pra ninguém Ah, girl, I'm só Mas já não foi um Se você é real Porque você não tem Oh, sonho de amor